F****** F****** Eu vou querer F****** Mãe, eu vou querer grano má F****** 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 E do só se me ele me quer F****** 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 dinner Yuma, tu auras le roule Yuma, tu dois vouloir F******* Yuma, je parlais Yuma 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 Il est soin Eu não acredito! É que você está no Princes, não os que não esqueça de se ele. Você não esqueça de se inscrever aqui. Ele não esqueça de se inscrever, que tem notar como o." Tunes chegam. Você pode me fazer. Mais não é uma aqui... Quero, quando o teu pai disse que derrubou o Revan Fada? Eu dou a um filho que herrubou o Revan Fada Aí lhe disse que o meu pai se derrubou o Revan Fada quando você ouve a mãe ou a mãe eu não vou falar mais com quem ele era como Revan Fada mas eu acho que ele era como um filho e a cada um filho Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Não, 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 não. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que Deus fez? O que Deus fez? O que Deus fez? Nós amamos o Senhor. O Senhor, eu amei o Senhor. Eu amei o Senhor. Jesus. É o pastor que você conhece. É o pastor? É o pastor. É o pastor. É o pastor. Nós somos católicos, caros elas todos eles que nos 생 кu serem. Nós estamos conhecendo ela para nós. Eles estão falando do mono, não tem, não tem que tervido para que você. Você deve reagir sobre isso, mas não tem que trazer nada. Muito obrigado. Então, vamos passar para mim. Estás olhando. Estamos aqui. Você é bem-vão. Agora nós temos uma coisa que temos aqui. daquele nome deéréadas e sites. Parece que podemos descansar. Sou o que está novio com quem é. Os brilhos têm chegs aí. Todos sãoств 3 38 minutos. As pessoas haviam que nos quando fizeram mais dançadas. Se vocês ontem recebendo algo queθη só nós resolvemos de começo. Eu vou dizer que você quer sair de hoje, e eu falo para alguém que eu posso falar. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou dizer que você quer. Você quer que você seja? Você quer que você esteja? Você quer que você esteja? Eu não sei que você esteja. Eu não sei se esteja. Amém. Se você não me esqueça, eu não me esqueça. Eu não me esqueça. Eu não me esqueça. Isso é isso. Esse é isso. Isso é isso. Isso é isso. E você quer que eu tenha sido um amor? Obrigado. Eu te vejo e lhe. Eu te vejo. Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vire. Eu não riquei muito. Para você. Você disse que a sua mãe falou. A sua mãe falou. Nós eu falo de falar sobre a sua mãe. Você vai ficar com você? Eu não vou. Eu não vou falar o que é isso, não é bom. Calma-me. Quem ama-me? A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto